Faz tempo que esse vídeo tá rodando na internet e realmente esse bicho aqui é bem estranho, mas não tem nada de raro ou mutação genética ou nada disso. Essa é só uma raia. Mas primeiro vamos entender como eu sei que isso é uma raia pra depois entender por que ela tá desse jeito. Primeira coisa são os dois espiráculos em cima da cabeça. Eles são responsáveis por sugar a água e fazê-la passar pelas brancas o tempo todo, pra garantir a respiração do animal. E eles ficam exatamente em cima dos olhos do animal. Tem também a cauda longa terminada com a primeira e a segunda nadadeira dorsal e o par de nadadeiras pélvicas um pouquinho mais pra cima. E por fim, a gente pode até afirmar que se trata de um macho, por conta da presença dos dois claspers, que são estruturas copulatórias. Agora, pode ser que alguém amarrou ela desse jeito só pra filmar, o que não dá pra ver claramente no vídeo, apesar da presença de uma linha, ou ela engoliu alguma coisa muito grande que deixou ela assim. Um bicho com uma anomalia dessa não ia crescer tanto. Já tinha ido pro vinagre antes ou virado comida. Mas enfim, é só uma raia.